Ai! Fica pra trás, Gegé! Fica pra trás! O quê? Tá doido? Ai, ele me pega antes! Mas aí eu e o chefe conseguimos fugir! Ah! 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 São Judas me ajuda! Oh, não! Hã? Ei! Já é de dia! É mesmo! Ei! Lobestrango! Já amanheceu! É mesmo! Aduide! Aduide nada! Aduide nada! Vamos trabalhar, minha gente! O chefe me chamou de gente! Eu amo ele! Vai entregar a encomenda e sossega, Zongo! O chefe me deu bronca! Eu odeio ele! Chefe! 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 E o que vamos fazer com o Lobestrango? Ele não pode trabalhar pra gente ainda! Então vão vocês fazer a entrega! Não foi isso que eu quis dizer! Quem é Lobestrango, Mongo? Lobestrango é você, Drongo! Quando tem lua cheia, você vira Lobestrango! Uau! E eu fico bonito? Não! Fica mais feio ainda! Nossa! E tem como! Narrador! Ha 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 ha! Vamos achar esse lobisomem pra ele desfazer a maldição do Drongo! Eu tô com medo, chefe! E se a gente não conseguir? Aí a gente captura ele e leva pros cientistas fazerem uma vacina! Achei ele! Pega! Corre, Zonga! Que zongaria! Corre, gente! Daqui a quatro horas, amanhece! E é só segunda-feira! Olá, papai e mamãe! Esse aviso é pra vocês! Os bonecos de Mongo e Drongo vocês encontram indo no navegador e digitando www.mongoedrongo.com.br ou clicando no link na descrição! E aí